As imagens mostram o momento exato, que os criminosos chegam à residência de um homem identificado como Carlinho das Coixas, morador da cidade de Dom Pedro. Com bonés, máscaras e roupas que imitavam as da Polícia Federal, o bando chega em dois carros e logo invadem a casa, fazendo o proprietário refém. Do lado de fora, as câmeras de segurança flagram a chegada da primeira viatura policial. São exatamente 6h28 da manhã. Nela, um policial identificado como Sargento Franco, que durante a troca de tiros com os bandidos, foi alvejado com um tiro na perna. O sargento que estava na viatura, infelizmente, foi alvejado, mas graças a Deus ele passa bem, o projeto não atingiu nenhuma parte vital do seu corpo e já está em casa, graças a Deus. Depois que a primeira viatura da polícia chegou, o bando ficou encurralado pelos policiais. Eles não tiveram outra opção. Pegou parte da família, usou como escudo, colocou dentro do veículo e partiram em fuga em direção à Presidente Duda. Na altura do povoado Serra do Dico, eles tomaram de assalto uma picape range. Foi nesse momento que uma das pessoas sequestradas conseguiu fugir. Os bandidos seguiram rumo à cidade de Joselândia, passando por pedreiras e chegando ao povoado próximo à cidade de Bom Lugar. Eles abandonaram, fizeram a troca de carro. Esse carro era alugado de uma empresa de locação e desceram ali. Na troca do carro, eles pegaram uma range branca. Nesse momento da troca, o rapaz que estava de refém, conhecido como Adão, ele conseguiu fugir e ficou apenas nas duas moças. A partir daí, a polícia montou um plano para capturar os elementos. Entraram em ação as equipes da Força Tática, policiais do 18º BPM, viaturas do 5º BPM e também as equipes do Corsar, além do helicóptero do CTA. Foi solicitado o apoio do Centro Tático Aéreo para a Polícia Militar da cidade de Dom Pedro. Nós decolamos e, de posse das informações aqui já repassadas pelo nosso amigo capitão Leandro, nós decolamos para efetuar a busca por esses veículos que tinham cometido essa ação delituosa. Nós sobrevoamos praticamente a manhã toda aquela área que vai de Dom Pedro até Trisidela do Vale, Pedreiras, todas essas áreas que foram mencionadas aqui pelo nosso colega. E quando foi pela parte da tarde já, a viatura lá do 13º Batalhão, já no cerco policial que estava sendo feito por lá, se deparou com os elementos. Horas depois, os elementos foram localizados na zona rural de Bom Lugar, município localizado próximo a Bacabal. Eles liberaram mais dois reféns e fugiram para a mata. A viatura lá do 13º Batalhão, já no cerco policial que estava sendo feito por lá, se deparou com os elementos. E eles vieram abandonar os veículos e se almizear numa área de mato lá próximo, num município chamado Bom Lugar. Nesse momento, o COSAP, o Comando de Operações e Sobrevivência de Áreas Rurais, que é um grupo especializado nesse tipo de operações, que estava em Bacabal. Ele se deslocou para a área também, as viaturas do 15º Batalhão, Força Tática de Bacabal. A Força Tática e o Presidente Dutra já vinha num caos desde as primeiras horas da manhã, junto com o CTA. E foi feito um grande cerco policial naquela localidade. Por terra e pelo ar, os homens iniciaram as buscas. Nesta imagem, o helicóptero deixa dois policiais na área de mata de cocais. Nas entradas, outras equipes aguardavam a ação do helicóptero. As forças policiais continuaram o cerco ao bando, na tentativa de capturar o restante. Foi nesse momento que houve troca de tiros e dois deles morreram. Um dos elementos foi identificado como o Alefe Ruideglan, morador da cidade de Timon, no Maranhão. A polícia agora continua a busca pelo restante do bando. As incursões, elas duraram a noite toda. O cerco policial, ele ainda continua sendo feito. A aeronave, ela pernoitou na área de mato e logo cedo, hoje, assim que o sol raiou, a aeronave decolou para poder realizar novas buscas e continuar no local, junto com todas as equipes já mencionadas aqui, para tentar capturar o restante do bando que levou pânico àquela família e àquela comunidade ali da cidade de Dom Pedro.